Quarta-feira tem mais jogo pela Copa TV Atalaia, Banesi Card e Futset 2022, às 7 horas da noite, aqui em Aracaju, tem Bahia Futset, Junior Joias Futset, Junior Joias Futset, então todo mundo ligadinho aí nesse confronto. E a bola também vai rolar hoje pelo Campeonato Sergipano da Série A2, dois jogos acontecem às 3 horas da tarde, põe na tela. No estádio Sousão, em Itabaianinha, o Olímpico recebe o independente de Simão Dias. Também em casa, o estanciano encara o líder do Grupo F, o Dorense, no estádio governador Augusto Franco, em Estância. Maravilha, todo mundo convidado para participar.